Nossa, já tá quase na hora, já vou me preparar. Ó, já chegou a notificação. Ah, depois eu finalizo meu cabelo. Entendi, aham, entendi. Então, meu senhor, é o seguinte, eu entendo que é um caso muito sério, mas é que tô atrasada agora com um compromisso muito importante, agora é meio-dia. Se o senhor puder me ligar amanhã pra gente resolver melhor, eu te agradeço, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Vai começar. Nossa, vai começar. Não posso perder, esse mês vai ser incrível. Peraí, gente, o que é isso? Ué, Ana, já é meio-dia. Tá, mas vai começar o quê que vocês estão aí falando? O Ana todo dia. Ah, é? Eu já ia esquecendo. Roda a vinheta. Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de finalização. Vocês amam o vídeo de finalização e eu amo também gravar, sério. Eu acho muito legal ver que tem várias formas de finalizar o nosso cabelo e que ele fica diferente. Vários produtos diferentes, técnicas diferentes. E hoje, nesse primeiro vídeo do nosso Ana todo dia em abril, eu quis trazer um vídeo testando uma finalização de outro youtuber. Eu já fiz alguns vídeos assim aqui no canal. E é muito legal porque é uma finalização que fica de um jeito e um cabelo. A gente vê que fica de outro jeito e outro cabelo. E hoje eu vou testar a finalização da Jujuba, da minha amiga Juliana Louise. É a finalização em que ela dá sete passos pra dar um volumão no cabelo, sabe? Pra deixar o cabelo bem solto, com bastante volume. E, gente, eu confesso que assim, o nosso cabelo é muito diferente. O cabelo da Jujuba é um cacho mais aberto. Enfim, a gente tem um cacho bem diferente. Mas eu gosto do cabelo com mais volume também. Então eu quero testar aqui, ver se vai dar certo, se não vai. Enfim, eu vou tentar seguir a risca aqui tudo que ela explicou. E vou compartilhando tudo com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito, muito, muito aqui no gostei pra eu saber, pra eu poder trazer mais. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos desse mês. E é isso, vamos lá? Bora lá, amiga, se começar a nossa finalização super volumão. E eu já vou te avisando pra vir com o coração aberto pra fazer essa finalização. Você vai pensar que vai dar errado, mas vai dar certo no final, tá? Então o cabelo aqui eu já lavei ele e ele tá assim, meio... Tô secando, mas a raiz tá molhadinha ainda. Então é esse ponto que você tem que fazer a sua finalização. Tá, primeiro passo. O cabelo tem que tá de úmido pra seco. Meu cabelo tá bastante seco já, porque eu lavei, condicionei e fiquei com a toalha muito tempo na cabeça. Então ele secou bastante. Vou borrifar aqui um pouco de água. Próximo passo. Eu vou separar ele aqui em mechinhas, né? Como de costume. O segundo passo é separar em mechas. Só que é muito engraçado, porque eu tenho muito mais cabelo que a Ju. Então ela vem e separa aqui e ela prende essa parte aqui de cima e já começa a parte de baixo. Mas se eu fizer assim, o meu cabelo não vai ficar separado em mechas. Então eu tenho que vir aqui um pouco mais embaixo, ó. Porque se não vai ficar muito, muito, muito cabelo, a gente não vai conseguir dar o efeito aí que a gente quer. Ó, mais ou menos aqui na altura da orelha mesmo. Outra coisa, para a sua finalização, vale o manda certo. Eu escolhi um creme que vai definir bastante o cabelo. Então hoje eu vou usar o brilho máximo, que ele deixa o meu cabelo com esse efeito mais de definição. Sem precisar passar nem gelatina, nem nada. Hoje a gente não vai passar nada, nem um combo, nem uma misturinha. Vai ser só creme. Então ela escolheu esse creme aqui, ó. Que é o creme de pentear, brilho máximo. Eu tenho ele aqui em casa, então já achei ótimo. Vou usar ele aqui junto com vocês. E esses cremes, gente, da Salon Line, do potão, eles dão muito certo no meu cabelo. Eles definem muito. Então eu apostei no mesmo que o dela. Então quando eu quero que o cabelo dure muitos day afters, que ele fique mais definido ali, eu sempre vou nesses potões. Quem me acompanha aí nos stories, né, percebe que eu gosto muito de finalizar com eles. Mas, pelo que ela falou aqui, a gente vai usar pouco produto. Eu fiz uma finalização nesse estilo, na finalização só com o ativador de cachos, que eu postei aqui no canal. Que o ativador de cachos, ele é pesado, né, digamos assim. Mas vamos ver aqui como que vai ser só com o creme, né. Ela falou que não vai usar gel, nem gelatina, nem nada. E o outro motivo pra eu escolher um creme que define mais também é o quê? Porque a gente vai passar pouquinho o creme. Nesse momento você vai estar desesperada, querendo pular esse vídeo. Mas não pule, amiga, vai dar certo. Não pule, vai dar certo. Olha o tantinho de creme que eu vou pegar, tá? Se embora. Como é que eu passo o creme? Tem uma manhãzinha pra passar o creme também, ó. Eu começo passando nas pontinhas, que é onde a gente vai ter aquele volume. E aí depois eu puxo pra cima, pra raiz. Molhei aqui só mais um pouquinho, só pra deixar o cabelo mais úmido. Ela pega pouquinho o creme. Isso aqui assim, ó, que ela coloca na mão. Aí ela começa aplicando nas pontinhas. Gente, isso é muito diferente do que eu faço, vocês não fazem ideia. E aí ela sobe aqui pro comprimento depois. Nossa, eu faço bem o contrário. Eu pego o creme e já vou passando de uma vez. Aí ela vai espalhando isso daqui no cabelo. Ó, vocês podem perceber que aqui na raiz, ó, não define muito, gente, o meu cabelo. Porque é muito pouco produto. Mas vamos ver, eu vou seguir aí tudo que ela falou agora. Aí ela pega mais um pouquinho aqui de novo. E passa. Aí começa aqui nas pontas e sobe. E é engraçado que, tipo assim, geralmente quando eu passo pouco creme, gente, eu uso muita água no cabelo. Então o cabelo fica encharcado, mas de água mesmo, né? Mas aqui o cabelo não tá com muita água e nem com muito creme. Então tá sendo um pouco diferente aqui pra mim. Eu sinto que ele vai ficar aquela bagunça, mas vamos ver no final, né? Se a Ju falou que vai dar certo. Vamos confiar. Sabe o que é que é legal esse tipo de vídeo, gente? Porque vamos supor, você aí acompanha o canal da Ju e você tem o cabelo parecido com o meu. Aí você vê ela finalizando e às vezes pensa que vai ficar do mesmo jeito no seu cabelo. E às vezes não fica. Aí você pensa, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas não, é só o cabelo que às vezes é diferente, né? Então é legal a gente ir testando aqui pra ver. Dá aquela amassadinha já pro cabelo vir formar os cachos e tudo mais. Pra dar um pouco deladinha nos cachos. E aí ela vai amassando assim também o cabelo. Eu não sou muito de ficar amassando a finalização, não. Eu tô gostando de amassar no day after. Ó, eu vou te mostrar pra vocês o jeito que tá ficando. Gente, ela pega umas mechas muito grandes. Não é que ela pega mecha grande, é porque eu tenho muito cabelo. Aí se eu pegar no mesmo rumo que ela tá pegando, acho que não vai dar muito certo. Pegar mais uma mecha aqui. Ju, me fala que vai dar certo. Nossa, eu acho que é muito estranho não ter muita água aqui, gente. No cabelo da Ju dá pra perceber também que ele tá de úmido pra seco mesmo. Não tá encharcado de água. E eu acho muito estranho, olha que é muito diferente assim do que eu costumo fazer. Aí eu vou dar uma amassadinha aqui. A Ju falou que essa parte aqui, ó, do meio assim do cabelo dela é a parte que menos define. E também é uma das partes do meu cabelo que menos define. A minha eu acho que é porque fica mais exposta ao sol. Como eu faço muito puff, né? Daí eu acho que acaba ressecando mais. Ela falou que se precisar, ela vai passar um pouquinho mais de creme depois. Vamos ver aí. Ah, outra coisa, ela só desembaraça com as mãos. Eu costumo usar uma escova, alguma coisa assim pra ajudar. Como eu tenho muito cabelo, ele embaraça mais fácil. Pegar aqui um pouquinho mais de creme, gente, nessa parte aqui, porque tá bem fixe. Essa parte da frente do cabelo, geralmente eu parto aqui, ó, divido aqui e finalizo ela assim. Só que a Ju vem e finaliza aqui, ó, pra frente. Pra mim é um pouco diferente, mas vamos lá. Começar do mesmo jeito, ó, das pontinhas. Nossa, muito cabelo aqui. Nossa, gente, peraí, que aqui a minha parte da frente tá muito cabelo. Eu vou primeiro desembarassar essa parte aqui. Ó, peguei isso aqui mais de creme, só pra ajudar a desembarassar. E vou aplicando aqui. Socorro, tô perdida já. Gente do céu, aí a Ju vai fazendo assim, ó. Ela joga aqui o cabelo pra um lado, ela faz assim, ela joga pra cá, faz assim. E dá uma amassadinha. Ai, gente, peraí. Vou dar só um pouquinho mais de atenção aqui pra essa frente, gente. Ai, amiga, nem passei mais creme nem nada. Se você sentir a necessidade de achar que vai ficar muito farofa o cabelo, aplique um pouquinho mais de creme no final, nas pontinhas do cabelo, que vai ficar tudo certo. Como eu tô confiante aqui, eu não vou aplicar mais creme, não. Vou direto pro meu secador de cabelo. Mas eu não vou passar, eu vou arriscar assim mesmo. Ó, como vocês podem ver, tá bem leve, pouco creme. Não consegui desembarassar o cabelo direito, assim, tipo, desde a raiz. Não, gente, o meu cabelo, eu gosto da escova ali pra desembarassar. Então, tem algumas partes que não estão bem desembarassadas, assim. O que atrapalha um pouco no day after, né? No meu caso, eu sinto que ele não dura tanto os day afters. Mas, ai, ela falou que podia passar um pouquinho de creme. Eu vou passar só um pouquinho aqui, assim, ó, nas pontinhas. Pronto, gente, pronto. É essencial usar o difusor nesse momento, porque senão o cabelo vai esbagaçar todo. Porque ele tá com pouco creme. E se você inventar de colocar o jato do secador direto, vai desmanchar os cachos, com certeza. Então, vai de difusor que o vento não vem tão forte de uma vez. Gente do céu, ela usa difusor. Eu não costumo usar difusor no meu cabelo. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu mostro como secar o cabelo com difusor, dou algumas dicas e tal. Mas, basicamente, eu não uso muito difusor. Eu dei a dica naquele vídeo, mas não é a forma que eu costumo usar no meu dia a dia. No meu dia a dia, eu uso só o secador mesmo, sem o bico nem nada. Então, vamos lá. Não sei se ela deixa no médio, no alto, no quente, no morro, não sei. Mas eu vou deixar aqui na temperatura máxima, no jato máximo aqui e vambora. Outro fato, gente. Uso muito o secador, mas eu nunca uso ele assim que eu finalizo. E aqui, ela usa assim que finaliza. Ela já vem com o difusor e tal. Geralmente, eu espero um tempo, deixo o cabelo secar um pouco natural, porque eu sinto que ajuda a manter mais os cachos formadinhos. Porque quando eu venho direto com o difusor, eu sinto que dá uma farofada a mais. Mas eu acho que é porque eu não uso o difusor, né? O difusor não deixa o cabelo virar aquela farofa. Então, vamos lá. Ai, gente, tá quase. Ainda tem umas partes aqui úmidas mais assim pra dentro do cabelo. Mas deixa eu dar uma dica pra vocês. No meu caso, se eu secasse todo o meu cabelo fazendo assim, ó, ele ia grudar na cabeça, gente. Ia ficar super, hiper, ultra, mega encolhido. Então, em algumas partes, principalmente mais aqui embaixo, eu fui secando assim, ó, sabe? Tipo, dando uma puxadinha ao invés de vir e fazer isso. Mas aí também vai de acordo com o tipo do seu cabelo, do jeito que você gosta de deixar ele aí. Pronto, sequei. Gente, meu cabelo demora demais pra secar. E eu confesso que ele secou até rápido, porque tem pouco creme. Então, mesmo que demorou, esse é o rápido do meu cabelo, entendeu? Então, aqui, ó, ainda tá um pouco úmido. Pera. Pronto, tá ótimo. Tá praticamente todo seco aqui, como vocês podem ver. Secou o cabelo agora, pega uma camiseta de algodão e vem apertando assim, pra tirar esse aspecto de durinho que o creme deixa, sabe? Então, o próximo passo é pegar a camiseta de algodão e ir amassando o cabelo pra tirar, então, esse aspecto de durinho do creme. Meu cabelo não tá, gente. Ele tá bem soltinho, porque sugou todo o creme e não ficou com esse aspecto, não. Vem com o pente-garfo aqui na raiz pra dar uma descoladinha. Porque, afinal, o nome dessa finalização de hoje é volumão, não é mesmo? Então, o próximo passo é o pente-garfo aqui na raiz pra descolar o cabelo um pouco aqui da raiz. Tem um lugar do meu cabelo que ainda tá molhado, gente. Não parece, mas aqui, ó, ainda tá um pouco úmido. É assim mesmo, gente. Meu cabelo demora muito pra secar, então, mesmo que eu venha com o secador, vai ter algumas partes que não vão ficar completamente secas. Outro truquezinho pra ter volume também com o pente-garfo é garfar assim, ó, no comprimento do cabelo, sabe? Só que você vai garfando pra dentro, mesmo, pro cabelo criar mais corpo, mais volume. Gente, eu nunca faço isso, tipo, nunca mesmo, ó. Ela vem e faz aqui o contrário, ó, pra dar mais volume. Uau! Nossa, esse negócio dá volume mesmo. Gente, isso daqui ajuda um pouco no fator encolhimento, vocês perceberam? Olha só! Aí ela vai ajeitando com as mãos, ela vai até desfazendo alguns cachos. E pronto, gente! Esse foi o resultado da finalização e vamos aí pras minhas considerações. O que que eu achei? Eu confesso, gente, que pelo jeito que ela finalizou, que é bem diferente do que eu costumo fazer, pouco creme, pouca água, enfim, eu achei que até que ficou legal, assim. Algumas partes aqui, ó, o cabelo ainda tá com um pouco de definição, o cabelo ficou até com um brilho, só que essa parte aqui da frente, gente, o que que eu teria feito, então? Eu teria vindo aqui e teria feito um dedo liso, só que na parte da frente, ou teria aplicado mais creme, concentrado mais aqui, ó. Eu achei uma ótima finalização pros dias de correria, sei lá, se você quer lavar o seu cabelo, finalizar e já secar ele, essa é uma ótima finalização, porque o cabelo seca rápido, gente. Porque como tem pouco produto e pouca água, o seu cabelo seca rapidão, então o meu secou bem rápido. Nossa, gente, sério, deu muito volume no meu cabelo. Olha o tamanho que ele ficou! Esse volume que geralmente eu consigo, tipo, em uns day afters depois, sabe? Agora de primeira, assim. É isso, se você gosta de volume, com certeza você vai gostar dessa finalização. Como vocês viram, gente, fica bem diferente, né, no cabelo da Ju, dá um pouco mais de definição, porque ela consegue ativar mais o cacho ali. São cabelos muito diferentes, mas eu achei que até que deu certo. Me conta aí o que que você achou e outra coisa, me conta aqui nos comentários quais as próximas finalizações que vocês querem ver por aqui. Vão me dando sugestões aí que eu quero saber. Quem sabe isso daqui não vira um quadro aqui no canal, né? Eu posso fazer mais vídeos assim se vocês gostarem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, e até amanhã. Tchau!